E aí pessoal, tudo bom? Então vamos lá resolver uma questãozinha muito interessante de radioatividade. Estão bem acima daquela média que a gente conhece, tá? Vê bem pessoal, a questão traz para você uma pergunta bem interessante, ele diz, o núcleo radioativo do assênio, então ele está me dizendo que o assênio 77, deixa eu diminuir aqui a letra um pouquinho, assênio 77, emite beta e ao emitir beta negativo de radiação beta, ele se transforma em selênio, logicamente também não mexe na massa, mas aumenta 1 na carga. Aí ele diz, caso o selênio não fosse radioativo e a relação número do selênio sobre número de átomos do assênio fosse igual a 31 após 70 segundos, olha aí o tempo de 70 segundos qual seria a atividade de uma amostra contendo 2 mols ou 2 mols, né? Não deve ser plural de assênio pessoal, vê bem essa questão é bem interessante que você nessa hora pare o vídeo e tente resolver parou? porque vê bem pessoal aqui ó é onde está toda a questão nesse ponto aqui ele diz a você que o número de átomos do selênio sobre do assênio é 31 isso quer dizer o que? qual é a interpretação? pessoal todo selênio todo selênio veio de quem? veio do assênio então nesse momento da questão a minha relação é 31 sobre 1 eu tenho 31 átomos de selênio ou 31 mols para 1 de assênio isso quer dizer que em 70 segundos eu tinha quanto de assênio antes veja esses 31 de selênio todos vieram de assênio todos tá? só tem selênio selênio vindo do assênio então como a relação está 31 para 1 então eu tinha no início 32 de assênio e depois de 70 segundos aí eu só tenho quanto? eu só tenho 1 então 32 virou quanto? 16 que virou 8 que virou 4 que virou 2 que virou 1 isso é o chamado tempo de meia-vida ou período de semidesintegração que é o tempo necessário para que uma amostra se reduza a metade então pessoal baseado nesse fato aqui a gente tem o que? 5 tempos de meia-vida então vê pessoal ele sofreu 5 desintegrações num tempo total de 70 segundos logo quanto é cada intervalo de meia-vida basta eu dividir 70 por 5 que vai dar exatamente 14 segundos então veja se ficou alguma dúvida pessoal lembre-se todo selênio veio do assênio depois de 70 segundos a relação é 31 átomos de selênio para 1 de assênio então só sobrou 1 de assênio e os outros 31 se transformaram em selênio então no início eu tinha quanto? 32 de assênio a meia-vida vai reduzindo a metade 32 vira 16 que vira 8 que vira 4 que vira 2 que vira 1 todo esse processo demorou 70 segundos então a meia-vida dele é 14 segundos mas a pergunta dele é qual seria a atividade? então pessoal ele quer saber a velocidade de desintegração a velocidade de desintegração é a constante radioativa vezes o número de átomos Gustavo e como é que a gente vai achar a constante radioativa? a constante radioativa é o inverso da vida média mas Gustavo como é que eu vou achar a vida média? a vida média é o tempo de meia-vida sobre 0,7 então aqui eu vou aplicar inicialmente vou achar a vida média que vai ser o tempo de meia-vida que é 14 segundos dividido por 0,7 aqui dá 20 aí agora que eu tenho a vida média eu acho a constante radioativa que é 1 sobre 20 então pessoal 1 sobre 20 é 0,05 concorda comigo? pronto e agora eu vou achar a velocidade que vai ser 0,05 vezes 2 mols 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 isso aqui equivale a quanto? aos 2 mols tá certo pessoal? então a gente vai ter exatamente quanto nessa relação? a gente vai ter exatamente 6,02 que multiplica quanto? por 2 que multiplica por quanto? por 0,05 então isso aqui dá 0,602 vezes 10 a 23 ou pessoal quanto? 6,02 vezes 10 a 22 e a resposta da questão na letra A bem bonitinha questão muito interessante de radioatividade muito interessante legal? pessoal refaz essa questão dá uma olhadinha nela vale muito a pena tá certo? um beijo e até a próxima se Deus quiser pessoal tchau tchau